Nós vamos agora ao vivo com o Eliezer, tá? Lembra que ontem ele entrou em contato com a gente, né? E ele estava, na verdade... É o Eliezer agora? É isso? O Eliezer já se encontra lá, tá? Aguardando pra gente chamar ele, pra ele trazer mais informações pra gente justamente sobre esse evento que começou desde ontem. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra no local e quem vai trazer mais informações pra gente é você. Eliezer, fale um pouquinho mais dessa caravana que começou desde ontem. O presidente Lula já se encontra ou vocês estão aguardando? Bom dia, Vanusa. Bom dia a toda audiência. O presidente Lula, exatamente, ainda vai chegar ao local da solenidade, mas por aqui no centro de convenções de Teresina a movimentação já é grande. Autoridades, convidados, admiradores, a população de uma forma geral já começa a chegar pra acompanhar a solenidade. que acontece logo mais, por volta das 11 da manhã, com o presidente da República. O governo federal tem promovido esta caravana federativa com o intuito de aproximar órgãos do próprio governo federal das gestões municipais. Muitos prefeitos estão tendo a oportunidade de conversar diretamente com ministérios, com bancos e outras instituições para agilizar processos, para destravar uma série de demandas dos municípios. Sobre a caravana federativa, nós vamos conversar a partir de agora com o presidente do Partido dos Trabalhadores do estado do Piauí, o ex-deputado João de Deus. Presidente, bom dia. Qual a importância de um evento como esse aqui no nosso estado? Bom dia, né? É um prazer imenso estar recebendo o nosso presidente da República, mas não só porque desde ontem nós temos aqui a instalação da caravana da federativa com vários órgãos do governo federal expondo aquilo que tem a oferecer especialmente para os gestores municipais, os prefeitos, enfim, aqueles que estão comandando os municípios, mas também gestores estaduais. E ali podendo, inclusive, esses gestores ver como os municípios podem estar fortalecendo suas políticas públicas a partir dessa relação direta com o governo federal. Então, e hoje nós temos aqui a presença do nosso presidente Lula coroando esse momento muito importante. Então, ele vai poder estar aqui conosco agora por volta de 11 horas até, acredito que o meio-dia e meio, uma hora da tarde ou mais tardar, vai fazer uma fala aqui para o público e depois ele deve seguir o destino do estado do Maranhão. É muito importante para todos nós. O Piauí ainda não foi visitado pelo presidente Lula nesse terceiro mandato e nós, que somos o estado mais lulista do Piauí, do Brasil, melhor dizendo, obviamente que recebemos ele de braços abertos. O presidente concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Dio, nosso jornal impresso, e afirmou que o Piauí nunca recebeu tanta atenção como nos governos Lula e Dilma. É possível perceber isso na prática? Com certeza, né? Na verdade, nós estamos o quê? Com um ano e poucos meses, digamos assim, um ano e cinco meses de governo, desse novo governo. Então, muita coisa tinha se desmontado e agora está sendo reconstruído, remontado. Então, o programa, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, já existe toda uma decisão em relação ao Piauí, mas você fazer isso acontecer tem uma certa demora, porque requer construção e tem todo um trabalho burocrático para ser vencido. Assim como uma série de outros. Você pega outros programas, como o próprio Bolsa Família e tantos outros programas que nós temos instalados, que foram retomados no Brasil e já estão diretamente favorecendo a população, porque é dinheiro direto na conta das pessoas. Assim como esse programa do Pé de Meia, onde os alunos de ensino médio, carentes, eles recebem também uma ajuda financeira. E nós temos outros programas, como aquele do Desenrola. As pessoas que estavam endividadas puderam renegociar suas dívidas a um valor bem simbólico. Então, tem muita coisa acontecendo e seguramente isso ajuda, inclusive, a movimentar a economia do nosso Estado. Nós estamos em um ano eleitoral, as eleições municipais se aproximam. A presença do presidente no Piauí deve ajudar os pré-candidatos do partido e todo esse grupo político aqui na nossa região? Com certeza, né? Nós temos orientado os nossos pré-candidatos, especialmente a prefeita, são cerca de 140 pré-candidatos, a usarem a imagem do presidente Lula e do nosso governador Rafael. O Partido dos Trabalhadores tem essa prerrogativa, é um direito que o partido tem. E, obviamente, que se o adversário tentar usar, nós vamos fazer questionamentos, inclusive, no campo judicial. Porque, na verdade, a justiça eleitoral, pela regra, não permite, a não ser que esteja coligado conosco. De forma que, bom mesmo, se as pessoas pudessem hoje aqui fazer fotos com ele, que foi um grande pedido que nós recebemos, de todos os pré-candidatos querendo fazer foto, fazer vídeo, e não vai ser possível, infelizmente. Mas é importante a vinda dele aqui, porque a própria fala dele seguramente vai falar muito daquilo que está sendo feito para o Piauí. E, obviamente, que ele vai dizer o que ele pretende, daqui até o final do seu governo, para mudar para melhor, lógico, o Brasil, em especial o Estado do Piauí. Agradecemos aqui a atenção do presidente do PT no Estado do Piauí, o ex-deputado João de Deus, fazendo essa análise da presença do presidente hoje no Estado do Piauí. E muita expectativa a todo um esquema de trânsito, segurança, toda uma logística, um protocolo que está sendo seguido exatamente para receber o presidente da República logo mais no centro de convenções de Terezina.